Música Menos equipamento dificulta o Ministério da Agricultura, atoria ativa a área potencial da agricultura Sira e a território Lara. Ligado ao áreas agrícola Sira-NB, Maca-Oras, Né, Abandonado, Hela, Diretores-Deral do Ministério da Agricultura, Hattete, Iatina Né, o Governo se é reativo a falhar áreas Sira-Né, mas também equipamentos menos, sai dificuldade boa do Ministério da Agricultura atorralar o serviço Sira-Né. O esforço toma tenta atuar o ensaio, ele reativa áreas agrícolas e fatos em barbara. Ligou-se esforço e dama que ligou-se equipamentos na BIA, também até atu reativa áreas agrícolas Sira-Né, que é preciso a BIA e também o Ministério da Agricultura RACIC, desde Tina-Hira, que ele vai aloar a aquisição, mas vai equipamentos pesados no BIA, e o equipamentos pesados no BIA tem tanto o Ministério, tem tanto o ensaio, ele reativa áreas potenciais Sira-Né, a BIA, que é o nome do agricultor Sira-Né, que é o que a filha fala e a aloar a falinata, e a fatos em barbara, que é o BIA, só que o questão é que a gente trabalha, a gente trabalha com a condição de tratores, no Ministério da Agricultura RACIC e a tratores no Guquira, desde o governo o local, a aquisição de tratores na Itaí, tratores por volta de 300 unidades, mas eu vi 300 unidades no Barac Macaat, na BIA, o Ministério da Agricultura RACIC e a tratores no Guquira, e o Ministério da Agricultura RACIC e a tratores no Guquira, instituição ne aloca osan dolar rihun atos walu, o de Sousa Trator Fon, o total unidade ruanulo resen lima, mas be unidade hitu, mas to o ono iha Timor-Leste. O rastreadadão iha área potenciais ha muto hectares rihun walu nulo resen, mas que o Ministério da Agricultura identifica o na ato halu produção baian hanesan, hare, batar, no seluxeluxan. Mas be oras ne itafoen utiliza hectares rihun tolu nulo resen. Ekipa Cobertura GMN